Salve salve amigos do automobilismo virtual Estamos aí para mais um vídeo tutorial Dicas aqui do Fórmula 1 2019 Para Xbox One PC PS4 Esse vídeo vamos falar aqui um pouco sobre Um desafio que você tem ali de aprimoramento do carro Controle de combustível No modo carreira E mais adiante Vocês vão poder ver nos nossos cards E no final do vídeo também indicações Sobre como usar O sistema de recuperação de energia O RS E também No caso as misturas de combustível Mistura econômica Ali ajuste de mistura Que não vai estar habilitado nesse vídeo agora Porque esse vídeo está focado em si Em economizar combustível Durante a tocada, durante a pilotagem Vamos aqui primeiro Passar um pouquinho o que o jogo informa Para a gente logo de início ali no tutorial E o básico E que parece ser muito simples de explicar Mas não é tão Simples de fazer quando você está no meio de uma corrida Vamos entrar ali em gerenciamento de combustível E ouvir um pouquinho agora o que ele tem para falar Na era atual da tecnologia de motores híbridos A Fórmula 1 emprega um limite máximo Restrito na carga de combustível Para o carro ficar o mais leve possível As equipes tendem a colocar menos combustível Mas com isso os pilotos precisam economizá-lo durante a corrida Você pode economizar combustível usando certos acertos de motor Ou usando uma técnica chamada Essa técnica consiste em levantar o pedal do acelerador Alguns metros antes da área de frenagem normal E deixar o atrito do ar começar o processo de desaceleração do carro Isso reduz o consumo de combustível Ao mesmo tempo em que mantém a velocidade relativamente alta O melhor lugar para tirar o pé e passar É o final de uma reta longa Antes de uma área de frenagem forte Bom, inicialmente o jogo passa para a gente Vamos entrar aqui no paddock Para fazer esse teste de 3 voltas com os pneus amarelos E inicialmente o jogo já deixa bem claro para a gente Economizar combustível Ou seja, retardar a frenagem E ir desacelerando Isso é o que eu vou fazer nessas voltas E vai ver como eu aproximo bastante do carro Quem tiver alguma dúvida com relação à pilotagem Eu sou um piloto ainda Em fase de desenvolvimento No jogo E eu estou aí com tração média No controle DS4 por enquanto Com tração média E aí há no level 85 Eu estou usando assistência praticamente de amador profissional A única coisa que na verdade me coloca ainda no nível de amador É que eu personalizo ali o câmbio para fazer esse vídeo Mas já estou usando ali o câmbio sequencial Observe que ali no modo carreira Você vai ter aquelas 3 barras coloridas ali Vermelho, verde e roxo Roxo é quando você otimiza ali o máximo O consumo de combustível Porém nesse modo aí Você não pode apenas deixar Economizar combustível Ou seja, não pode andar devagar Você tem que bater uma meta de tempo Para bater ali no canto superior direito O que você precisa fazer aí É começar a evoluir a sua pilotagem Tirando aos pouquinhos as assistências E antes de tirar as assistências E também melhorar a tocada O que? Desacelerar antes das frenagens O carro Frenar antes de começar a fazer a tangência da curva Para que você economize combustível Você fazendo isso Em pouco tempo você já vai tirar o ABS Porque você fazer curva Na hora que você pressionar o freio As rodas vão travar Então esse sistema de economia de combustível É bom para você começar a treinar ali E usar menos o freio Usar mais o freio de motor do carro Reduzindo as marchas E nesse desafio Você tem que manter ali Entre o verde e o roxo Observe que eu estou mantendo Por enquanto no verde E volta a volta Eu creio que eu vou começar A melhorar o desempenho Pegando ali os pontos de frenagem Da Austrália Só que quando a gente joga com assistência Tem aquele costume De querer frenar em cima da curva E isso também causa muito desgaste de combustível Assim como também sair trocando as marchas Bem em cima da curva Sai batendo o dedo em cima da marcha Como essa curva que eu vou fazer agora Que é bem fechada Retomada de aceleração mais difícil O trecho é mais sinuoso E aí você acaba batendo muito rápido Nas marchas ali E para usar às vezes como freio de motor também Mais adiante você vai observar Que a melhor forma ali Estou fazendo o tempo mais rápido Que eles estão exigindo E aí é a hora que começa a tratar De economizar de combustível Economizando combustível Se você tirar o pé antes E até mesmo de frenar Ou de reduzir demais as marchas Para as marchas mais pesadas Você vai economizar mais combustível Vai gastar menos pneu também Vai gastar menos pneu E isso é fundamental Para uma corrida longa Uma corrida aí Que seja 25% 50% ou 100% É já uma corrida que você dura E ele controle desgaste de pneu Ou seja, tem que parar no pit Para trocar o pneu E isso vai gastar muito combustível Vai aumentar muito a temperatura As frenagens em cima da curva E o jogo se resume a isso Quando você estiver na chuva Você vai observar que Também gasta mais combustível o carro Porque você tem que alinhar mais derrapagem Perde um pouco do grip E aí vai gastar mais combustível também O ideal na chuva É você sempre subir uma marcha Na hora de sair da curva Para não patinar Não sair com toda a potência do carro E aí você controla um pouco o combustível Nos vídeos adiante Que a gente vai fazer Sobre mistura de combustível Isso aí também vai ser ressaltado Porque é importante naquele ponto Vou abrir outra volta aqui Agora aí você vai ver O controle de desempenho Quando você pode Atrás do adversário Você reduz mais a velocidade Já um pouco antes Você tem que retardar a velocidade Para poder sair melhor que ele na curva Não adianta querer frenar em cima Não adianta reduzir a frenagem Agora do lado Ou pelo menos frenar em cima Na curva Para poder ganhar a posição na barra É claro que jogar com botes É diferente do online Mas você não pode arriscar tudo ali Você tem que observar Que você está ganhando tempo Está ganhando tempo Aproximando o carro Está ali pegando o túnel de vento Atrás do outro carro Então o ideal é você reduzir um pouco Antes dele frenar E sair menor que ele na curva Ele está sob pressão Ele está em uma posição defensiva Então é um ótimo momento Para você economizar combustível Os melhores pilotos Do AV Que sabem andar Já tem uma tocada perfeita Do jogo Já mentalizam isso Eles já sabem os pontos de frenagem Das curvas Então eles mentalizam isso Reduzir E economizar mais combustível Para usar potência Como ultrapassar Esse é o vídeo Que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Pelo menos por essa parte De economizar combustível Aliviar um pouquinho o pé Fazer uma tocada mais suave Claro que isso varia De piloto para piloto Às vezes você pode pôr combustível Um pouco a mais no carro Antes de fazer a corrida Já que você tem uma Uma agressividade melhor Maior aí Em pilotar É Desejo que vocês compartilhem Aí o vídeo Deixem um like Para ajudar os pilotos Iniciantes no game Esse é o intuito aqui De mostrar esse vídeo E espero que vocês tenham gostado Quem quiser participar Do Tomada de Tempo Brasil Aí os registros Dos melhores tempos Brasil Para facilitar O uso de setup Dos tempos mais rápidos Às vezes com controle Se assistência Que seja Adicione a minha PCND F1 Pro Series F1 Pro Series Para você poder entrar Ali na lista de amigos E eu conseguir ver Os tempos E também Você conhecer aí Acompanhando os vídeos do canal A gente teve que fazer Aos poucos os vídeos Mostrando os melhores tempos Do Brasil Para vocês conhecerem Os melhores setups Um abraço E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti